Hoje na CadreTV, roubei os corações dos meus amigos As 11h10, todos amam Cadres E as 11h25, casa segura, sobrevive ao desastre natural, não perca E daqui 10 segundos já vai começar Roubei o coração dos meus amigos Você que quer me conhecer pessoalmente agora vai conseguir Porque eu, o Atos e a Mana vamos fazer um show por todo o Brasil E essa daqui vão ser as primeiras cidades Caso você queira conhecer a gente pessoalmente e até tirar uma foto com a gente É só garantir o seu ingresso no primeiro link da descrição O Cadre está distraído, então eu vou lá roubar o coração dele Foguinho, devolve o meu coração agora Você sabe que quando alguém fica 30 minutos sem o próprio coração Ela morre pra sempre e nunca mais consegue renascer Eu não tô nem aí, eu tenho um milhão de corações E você nunca vai conseguir me derrotar pra pegar seu coração de volta Ai galera, eu preciso ficar forte pra derrotar o Foguinho e recuperar o meu coração E pra fazer isso eu vou roubar o coração de todos esses meus amigos E o primeiro que eu vou roubar o coração vai ser o Naru Mas pera, o que ele tá fazendo aqui? Villager, vem cá, me dá um beijo Ah, mas quer saber? Eu vou aproveitar que ele tá distraído E roubar o coração dele E olha, eu já consegui o coração dele E com esse coração eu ganho o poder de ficar gigante Mas esse foi só o primeiro coração Eu ainda preciso roubar o de todos os meus amigos Pra conseguir ficar forte e recuperar o meu coração de volta E será que desse jeito eu já consigo pegar o meu coração de volta? Ah, isso nem me dá dano E quer saber? Por você ter me batido eu vou roubar o coração da sua mãe Não! Filho, se você não conseguir recuperar o meu coração em 30 minutos A mamãe vai morrer pra sempre E o próximo que eu vou roubar o coração é o Hurtig Então eu vou entrar aqui pela janela pra acabar com ele Ai, ele anda pro lado Eu vou chegar no shift pra ele não me ouvir E agora passa o seu coração pra cá E com o coração do Hurtig eu ganhei esses itens E olha só o que que acontece se eu jogar esse item no chão Ele faz uma mega explosão aonde ele tá Mas isso daqui ainda não é forte o suficiente pra derrotar o foguinho Então o próximo coração que eu vou roubar é o do Utsu Não, Cadres, não me mata por favor Eu tenho um lobinho que tá desaparecido E se eu perder meu coração eu não vai ter ninguém pra salvar ele Eu não tô nem aí pro seu lobo Eu preciso do seu coração Tá, Cadres, eu te dou meu coração se você salvar meu lobinho, por favor Ai, tá bom, eu vou encontrar esse seu lobo Será que ele não gosta de água e veio aqui nesse riozinho? Não, parece que aqui não tem lobo nenhum Talvez ele esteja aqui pra cima Ele deve gostar de escalar montanha Lobinho, vem aqui, vem Tá, eu tô chegando aqui em cima aí Ahá, te achei Ele também não tá aqui Peraí, deixa eu pensar Se eu fosse um lobo, onde que eu estaria? Mas é claro como é que eu não pensei nisso antes Todo lobo gosta de floresta Ele deve ter vindo aqui pra alguma dessas árvores Deixa eu ver se eu encontro ele aqui em algum canto, lobinho Ai, galera, eu acho que ele não tá aqui Vocês estão vendo ele? Eu vou tentar subir em cima de uma árvore pra ver melhor Ai, eu vou conseguir ver bem de longe Ele tava aqui esse tempo todo Agora é só eu vir e pegar ele E tá levando lá pro Utsu Aqui, Utsu, seu lobinho E como combinado, passa o seu coração pra cá Ah, mas peraí Parece que o coração do Utsu não me deu poder nenhum Oh, o que que é isso? O cachorro dele ficou gigante E pera, parece que o cachorro agora tá me seguindo Eu acho que eu ganhei esse cachorro pra me proteger Você acha que esse cachorro é forte? Toma! Você nunca vai ser mais forte do que eu, Cadres Ai, galera, o foguinho tá muito forte Eu preciso conseguir todos os corações logo Porque eu só tenho mais 22 minutos Então o próximo coração que eu vou pegar vai ser o do Biruta E eu já tô vendo ele ali dentro E pra eu roubar o coração dele e ele não me pedir nada em troca Eu vou explodir ele com essa dinamite Ah não, ele sobreviveu Que susto você me deu, Cadres Mas ainda bem que você tá aqui, pode me ajudar Ai, galera, eu não quero ajudar ele coisa nenhuma Eu vou só pegar o coração dele Vem aqui, Biruta, toma, toma Ué, por que o coração dele não tá vindo pra mim? Eu tomei uma poção de ultra resistência Mas se você conseguir esses três itens pra mim Eu te dou meu coração Ai, eu não tenho escolha, né? Pra conseguir a teia, então Eu preciso tá derrotando essas aranhas Ai, boa, já conseguiu uma teia Agora eu preciso do pó de blaze Então, eu vou ir pro Nether Agora eu só preciso tá andando até encontrar uma fortaleza Que é onde eles nascem O Cadres e a mãe dele só tem 17 minutos E aí eles vão morrer Ai, finalmente encontrei a fortaleza Agora é só eu tá acabando com os blazes Boa, o primeiro já foi Agora vem você, vem você, toma Ai, eu já derrotei dois Que até agora nenhum me dropou a vara de blaze Eu só preciso de uma Vai ser você, tem que ser você Boa, já consegui a vara de blaze Mas agora eu só preciso pegar a minhoca E elas normalmente vivem embaixo da terra Só eu cavar aqui que eu já devo encontrar alguma Já era pra eu ter encontrado Mas que demora Ele tá tentando achar a minhoca Mas o que ele não sabe é que eu já peguei todas as minhocas do mundo Pra ele não ter nenhuma Peraí, eu escutei tudo que o foguinho falou Então quebrando aqui não vai dar certo Mas com certeza ele deve ter alguma escondida em algum lugar Cadres, você não tá achando nenhuma minhoca, né? Galera, eu tive uma ideia de como encontrar aquele guardô É, não, mas eu acho que você também não tem nenhuma Porque você é muito bobão O que? Bobão? É claro que eu tenho Se você tivesse, você ia me mostrar Mas você não vai me mostrar nada Eu tenho sim, eu não sou bobão Vem aqui na minha casa que eu vou te mostrar Galera, tá dando certo E ele vai me levar até a minhoca E aí eu pego ela pro biruta Vem aqui Eu tenho todas as minhocas do mundo nesse baú Ah, eu duvido que você tem mesmo Nossa, galera, ele tem mesmo Eu não disse Eu não sou bobão Na verdade ele é sim Porque eu vou abrir esse baú pra tá pegando uma minhoca pra mim Mas agora que você já viu, sai Tá, galera, eu já consegui tudo que eu precisava Agora eu só tenho que levar lá pro biruta Valeu, Chabris Agora toma meu coração Ué, eu ganhei o coração dele, mas Você nem morreu É porque eu tenho dois Mas deixa eu ver o poder que eu ganhei do coração do biruta Peraí, eu virei uma minhoca Mas será que isso daqui me deixa forte? Deixa eu testar no porco Pera Eu tô comendo ele Meu Deus Eu comi o porco inteiro Será que com isso eu consigo devorar o foguinho E pegar os corações de volta? Deixa eu chegar aqui perto Olha Eu tô conseguindo mastigar ele Ai, minha perna, minha perna Ai, ai Que que é isso? Ah não, galera Eu consegui comer só uma perna do foguinho Galera, o Cadres tá conseguindo ficar um pouco forte Eu preciso ficar mais forte do que ele Então pra isso eu já vou roubar o coração do Creeper Agora eu consigo explodir tudo E eu voltei a ser bem mais forte do que o Cadres Ai, galera, deixa eu conseguir o próximo coração logo Que vai ser o do Elde E eu já tô vendo o nick dele ali dentro E dessa vez eu não vou dar chance pro Elde Eu vou entrar aqui E já tá acabando com ele Toma, toma Ai, ele tá com essa armadura de diamante Vem aqui, eu vou acabar com você Olha, ele caiu no buraco É a minha chance Ai, essa armadura é muito forte A minha espada é muito fraca Ai, ai Eu vou pegar o bote aqui E vou conseguir fugir do Cadres Então eu vou entrar aqui no mar Coloca o bote e vamos Ai, galera Ele pegou um barco Eu vou ir nadando atrás dele Ele não vai fugir de mim Ai, essa não O mar acabou E agora é a minha hora de acabar com ele E agora com o coração do Elde Eu consigo os melhores itens Só que o foguinho ainda tá muito mais forte que eu Por isso agora eu vou roubar o coração do Kai Mas se ele não for rápido A gente vai perder a nossa vida pra sempre Pra eu conseguir o coração dele então Deixa eu entrar aqui na casa Ué, tem uma placa Entro no mundo às 14 horas Ah, então o Kai não tá aqui Fui eu que coloquei essa placa Só pra atrasar o Cadres Kai? Ele tá no mundo sim Ah, droga Então é só eu acabar com ele Ele comeu a massa dourada Desse jeito eu não vou conseguir matar ele Ah, Cadres, seu besta Por que você tá querendo me matar? Eu preciso do seu coração Me dá ele Ah, o meu coração Eu te dou ele sim Sério? Tão fácil assim, hein? Então droga ele aí Não Com uma condição Ai, fala Que condição é essa? Eu só te dou ele Se você explodir a casa do foguinho comigo Ai, galera Se eu fizer isso É capaz do foguinho ficar mais bravo E aí querer ficar mais sorte ainda Só que se você não fizer isso Você não vai ganhar meu coração Ai, tá Eu faço isso Eu não tenho opção, né? Eu já vou começar colocando aqui Nas janelas dele Nossa, mas que TNT diferente O que será que ela faz? Você vai descobrir quando a gente ativar elas Agora eu tenho que colocar essa TNT azul dentro da casa dele Nossa, a casa dele vai ser completamente destruída Mas não faz barulho Ele tá ali em cima Eu tô vendo Tá, sai aqui pra fora E vamos ativar isso logo Sai, vai Ativa 3, 2, 1 E lá vai Nossa, tá destruindo tudo Tá sendo uma chuva de TNT A casa do foguinho já era Ah, minha casa E agora a azul vai se ativar Nossa, transformou toda a casa dele em água Ah, isso foi muito bom, Cadris Toma o meu coração Eu tô curioso pra saber o poder que eu vou ganhar agora Deixa eu já testar ele O Cadris destruiu a minha casa Mas quer saber de uma coisa? Eu vou pegar mais o coração pra ficar mais forte E aí ele nunca vai me derrotar E ele e a mãe dele vão morrer pra sempre E o poder que eu ganhei, galera Foi essas dinamites Deixa eu testar se elas são fortes Essa primeira Meu Deus Ela me jogou pra longe E ainda jogou um monte de veneno aqui E tá fazendo o chão derreter Mas ainda tem essa outra Deixa eu testar ela aí Meu Deus Tá caindo raios Esse poder do Kai é muito forte Mas o foguinho ainda tá mais forte que eu Então o próximo coração que eu vou pegar Vai ser o da Ana Só que tem um problema, galera Eu vim aqui E ela não tá na casa dela Mas ela tá aqui no mundo Porque se eu apertar Tab Aparece o nome dela ali Quer saber? Eu vou mandar uma mensagem no chat Perguntando onde que ela tá Ela mandou Não te interessa Mas calma Eu sei como convencer ela A me contar onde ela tá Eu vou mandar essa mensagem Fingindo que o Kai Tá querendo pedir ela em namoro Ela gosta muito do Kai Então com certeza Ela vai falar onde ela tá Ela respondeu Eu tô no meu bunker secreto Que tá embaixo da montanha de pedra grandona Vem cá, meu amor Ai, que nojo Mas tá Eu já vesti aqui a skin do Kai Que agora eu vou fingir ser ele Pra eu conseguir entrar naquele bunker Até porque ele tem senha E eu não sei a senha disso daqui Olha, o Kai chegou Deixa eu abrir aqui pra ele entrar Tá dando certo Ela abriu aqui Oi, meu amorzinho Amorzinho, nada Toma Ah, já consegui o coração da Ana também E olha, o poder que eu ganhei com o coração da Ana É de poder voar até mesmo no survival Mas agora eu vou pegar o coração do Problems Que poder será que ele vai ter? Deixa eu vir aqui então pra não perder tempo Pera, esse daqui é o Problems? Alguém conseguiu o coração dele antes de mim Eu contratei um caçador pra roubar o coração do Problems Eu nunca consegui pegar o coração dele Ai, galera, eu preciso descobrir quem tá com o coração do Problems Pera aí, aquele cara tá com o coração na mão Sim, fui eu que peguei o coração Porque o foguinho me pediu Então passa o coração pra cá que eu preciso São 10 diamantes Que 10 diamantes? Eu sou muito forte e eu acabo com você Como que você tá sobrevivendo? Eu não sou nem humano mais Eu sou um fantasma É impossível morrer Ai, eu vou ter que conseguir esses diamantes Pra comprar esse coração Só que eu não tenho muito tempo Pra conseguir eles então Eu desci aqui na caverna Pra ver se eu encontro algum diamante Só ferro aqui Pra esse canto Diamante, diamante aqui embaixo Tomara que tenha bastante Consegui um, dois, três diamantes Mas eu ainda preciso de mais sete Então eu vou entrar nessa mina abandonada Pra ver se eu encontro algum baú aqui dentro Que possa ter diamante dentro dele Aqui não tem nada Nem pra cá Eu vou continuar andando reto Pera, parece que ali na frente tem um baú Tomara que tenha diamante Tomara que tenha um monte Ai, tem só dois diamantes Isso daqui tá demorando muito Mas eu sei onde conseguir diamante fácil Eu voltei aqui pra casa do Eldy Porque como ele é muito rico Ele deve ter algum baú aqui dentro E tem alguns diamantes Aqui nada, aqui nada Será que quando ele morreu Os itens dele sumiram juntos? Pera aí, tem um baú aqui brilhando? Talvez os itens preciosos dele Estejam aqui dentro Olha o tanto de diamante Eu nem preciso de tudo isso Esse tanto que eu peguei aqui já é suficiente Pra tá comprando o coração do Problems Muito obrigado Ele já dropou E olha, o coração do Problems me deu armadilhas Pra me ajudar a derrotar o foguinho Tomara que isso funcione Eu vou fazer uma armadilha pra ele bem aqui no meio É só eu cavar esse buraco E agora tá colocando espinhos aqui embaixo E além de espinhos, eu ainda vou colocar essa armadilha de urso E vou jogar essa água fake Que dá muito dano em quem ficar nela Agora é só eu tampar isso daqui com grama falsa Porque daí quando ele pisar em cima Ela vai sumir E ele vai cair ali embaixo Só que pra ele querer passar por aqui Eu vou colocar um baú nesse canto Com uma placa em cima escrito O coração mais sorte de todos Desse jeito ele vai querer vir no baú pra pegar o coração Que vai cair na minha armadilha Agora deixa eu só ficar escondido aqui atrás E esperar ele ver esse baú Ah, eu descobri que o Carlos pegou o coração do Problems Que raiva Peraí, aquilo é o baú O coração mais forte de todos Eu vou pegar pra mim Ele caiu na armadilha E olha, ele tá tomando muito dano Ai, eu tô perdendo corações Deixa eu quebrar esse bloco pra sair daqui Mas, Carlos, eu ainda sou bem mais forte que você E você nunca vai me derrotar Porque você só tem mais dois minutos Dois minutos? Ai, galera, eu tenho que conseguir o coração do Atos rápido Ele é o último que eu preciso pra derrotar o foguinho E pra conseguir o coração dele Eu vim aqui nessa floresta Porque eu vi ele correndo pra essa direção Eu só tenho que encontrar ele Porque parecia que ele tava querendo se esconder Pera, aquele é o Atos? Parece que ele tá voando Mas não dá pra voar nesse servidor Só eu que consegui os corações Deixa eu tentar ir voando lá pra ver Peraí, ele tá voando mesmo O Atos tá no criativo Cadres, Cadres Ai, eu tô voando Que coisa mais sei Eu vou contar pra todo mundo que você usa criativo Não conta, por favor Eu faço qualquer coisa Pera, qualquer coisa? Então me dá o seu coração agora Tá, eu pego Não, não era assim que eu queria Mas acho que assim serve Toma! Galera, agora eu já tenho todos os corações Ai, mas essa não O tempo pra eu conseguir o meu coração já tá acabando Eu tô até tomando dano Eu acho que eu tive uma ideia Ratos, pega o meu coração aí no criativo também O seu e nem o da sua mãe tem aqui Ai, o único jeito então Vai ser derrotando o foguinho mesmo Mas eu tenho que ser rápido Ele nem viu o meu poder ainda Mas o meu é muito forte Vai acabar com o foguinho muito rápido E olha, ele já tá ali na frente E o primeiro poder que eu vou usar Vai ser o da TNT Ah, toma essa Ele não tomou dano Quem tá tomando mais dano Tá sendo eu Ai, mas eu vou jogar a de raio Toma! Ah, não Ele ainda tá sobrevivendo Eu sou muito forte Nem perdi vida E ai, galera Agora que eu vi A minha mãe tá tomando muito dano E a gente só tem 15 segundos Quer saber? A minha única chance Vai ser usar o poder do Atos Só que o poder dele É só essa bolinha de fogo Não deve fazer nada Essa porcaria aí Pode jogar, vem Joga, joga aí Ah, é? Então toma essa Que isso? Apareceu uma construção pronta aqui Cheia de lava Ah, eu tô morrendo Ah, não E olha, agora o meu coração Voltou pra mim E o coração da minha mãe também E com isso A gente foi salvo Quase que eu bati as botas Todo mundo tá apaixonado por mim Cadres Casa comigo Quê? Não ouvi ele, Cadres Você tem que casar comigo Eu até trouxe uma flor pra você Você é muito burro, Naru O Cadres não gosta desse tipo de flor Ele gosta dessa É por isso que ele vai casar comigo O que deu em vocês Eu não vou casar com ninguém Eu descobri que eles foram enfeitiçados Por alguém pra se apaixonarem por mim Mas quem faria isso? E o problema é que esse feitiço é tão forte Que eu vou precisar passar por vários desafios Até conseguir construir um comando e bloque Pra quebrar o feitiço do amor Cadres, me dá um abraço Por que o Naru tá correndo até mim? Cadres, meu amor Meu amor? O que você tá falando, Naru? Claro que é meu amor A gente vai casar Ai, Naru Isso é trollagem sua, não é? Nunca Eu te amo Cadres, eu quero casar com você Eu acho que o Naru não tá muito bem Eu vou dar o fora daqui Ei, Cadres Não adianta correr Eu vou até no Nether por você O que deu no Naru Eu preciso distrair ele E descobrir o que deu na cabeça dele Ei, Naru O que foi, meu chuchuzinho? Tem algo muito legal aqui Você pode me dar Ah, é? Pode falar e eu vou conseguir pra já Ah, eu quero uma, é... Uma galinha com pena dourada Tá bom, eu vou encontrar uma pra você Me espera aqui Ufa, eu achei que ele não ia largar do meu pé nunca E olha, o Atos tá bem ali Eu vou falar com ele e perguntar o que aconteceu Ele deve saber de alguma coisa Ei, Atos Eu preciso te contar o que acabou de acontecer comigo Cadres? Sabe o Naru, então? Ele veio do nada e começou a falar um monte de bobagens comigo Que gostava de mim e que queria casar comigo Você acredita nisso? Ele ficou doido Ah, aquele Naru vai me pagar Que não, também não é pra tanto Eu só acho que ele tá meio maluco da cabeça Ele tá mesmo? Porque ele sabe que quem vai casar com você sou eu Ah, não Você também tá apaixonado por mim, Atos? Sim, e eu vou te mostrar que eu sou a melhor pessoa pra você casar Eu não, sai fora Eu não vou ficar com alguém que usa a construção pronta Cadres, posso te pedir uma coisa? Ah, pode, eu acho Eu, eu, eu quero que você me dê um tapa O quê? Você ficou doido, Atos? Por favor, eu faço qualquer coisa pra você tocar as suas mãos lindas e macias no meu corpo Ah, então tá, né? Foi você que pediu Eba, o Cadres tocou em mim A partir de hoje eu não vou mais lavar o meu rosto Pra poder sentir as mãos do Cadres bem quentinhas Ai, não toca no meu Cadres Bento, o que ele tá fazendo aqui? Que isso, Bento? Você sabe que o Cadres vai casar comigo Eu sou mais legal e bonito que você Você? Bonito? Você parece até que foi batido no liquidificador Aê? Então toma essa Isso não vai ficar assim Ai, agora é a minha hora de sair sem eles perceberem Parece que todo mundo ficou apaixonado por mim Eu preciso descobrir o que que tá acontecendo Eu vou ir perguntar pro Balardida Ele deve saber alguma coisa Você é tão feio que quando nasceu o médico te enrolou no papel higiênico Porque achou que você era cocô Ai, e você é tão feio, mas tão feio que parece que nasceu ao contrário Você é tão feio que... Peraí, cadê o Cadres? Ai, ele fugiu Isso foi culpa sua? Oh, nada a ver A culpa foi sua Foi sua? Ai, não foi não Foi sim Oi, Cadres Oi, Balardida Eu preciso da sua ajuda Ah, claro, entra Fica à vontade pra perguntar o que você quiser Tá bom Você quer um chá? Não, valeu E um chocolate? Também não E diamantes? Diamantes? Por que você tá me oferecendo tanta coisa? Pra te agradar Assim você vai ficar tão feliz Que vai me dar um beijo Não é, Cadres? Não, até você tá apaixonado por mim, Balardida Claro, você é o homem mais bonito Ah, obrigado Mais inteligente Ah, para Mais fedido Peraí Você me chamou de fedido? É, mas é bom E desde quando isso é um elogio? Eu só vim aqui pra descobrir O porquê todo mundo começou a me amar do nada Ah, deixa eu ver Eu não lembro de muita coisa Mas acho que tudo aconteceu quando... Ah, eu vou sair brincar com meus amigos Ah, que dia lindo Não tem quase nenhuma nuvem no céu Porque o sol tá com o rosto do Cadres Que doido O que tá acontecendo? E eu dormi? Depois que eu acordei eu não parei de pensar em você Então isso tem a ver com o sol? Acho que sim O problema é que já faz dois dias que ele não sai do lugar Como assim? É, ele parou Ah, tem tanta coisa estranha Eu preciso conversar com a bruxa da floresta Ela com certeza deve ter feito algo Tá certo Agora que eu disse tudo que eu sabia Você já pode me dar um beijo, né? Que? Sai fora? Eu não vou dar beijo coisa nenhuma? Não corre Cadres Eu fiz bolo pra você Isso tá cada vez pior Por que que alguém faria isso comigo? Eu não fiz nada A bruxa fica pra lá Eu vou ir correndo pra conversar com ela Até que enfim Aquela é a casa da bruxa Eu vou entrar pra pedir ajuda E acabar com esse feitiço Os meus amigos não podem ficar assim pra sempre Bruxa, você tá aí? Olá, jovem Do que você precisa? Eu quero que você acabe com esse feitiço Que você colocou nos meus amigos Qual deles? Como assim? Qual deles? O feitiço que fez todo mundo ficar apaixonado por mim Ah, esse eu não fiz não Foi outra pessoa Peraí Você fez outros feitiços? Na verdade não me importa Eu preciso saber Como que eu faço pra acabar com esse feitiço da paixão Eles não podem ficar assim Então, Cadres O feitiço só vai acabar se o sol voltar a se mover E como que eu faço isso? Com o comando e bloco Com o comando e bloco? E isso é impossível de fazer Não pra mim Esse caderno mostra todos os itens que você vai precisar pra fazer um comando e bloco E pra cada item você vai precisar fazer um desafio Certo, então eu vou fazer todos eles sem problema Pode deixar comigo Então pegue Deixa eu ver Dois blocos de redstone Dois blocos de nota Uma estrela do nether e três olhos do fim Isso é muito difícil Mas não tem problema Eu vou conseguir Qual é o primeiro desafio? Abrace uma bruxa? Que desafio é esse? Eu escrevi esse desafio Mas se você fizer eu vou te dar a redstone Isso não vale Vale sim E até você com isso? Vem cá, meu benzinho Me dá um abraço Ai, tá bom Pronto, já abracei Que abraço sem graça Mas tá bom Você cumpriu o desafio Toma aqui seu bloco de redstone Boa, valeu bruxa Agora Vem cá, me dá um beijinho de despedida Eu não, credo Aquela bruxa me paga por ter feito eu ter abraçado ela Mas pelo menos agora eu sei Que eu preciso fazer todos os desafios que tem nesse caderno Deixa eu ver então qual que é o próximo desafio Trollar um amigo com uma pena? Como é que eu vou fazer isso? Não dá pra fazer nada usando uma pena Ai, mas eu preciso pensar Pensa, Cadres Pensa o que que dá pra fazer Eu tive uma ideia Eu vou trollar o Eld Fazendo ele achar que essa pena vai fazer ele voar Isso vai ser muito engraçado E o bom é que ele mora numa torre bem alta Então quando ele pular vai dar um barulho muito alto Oi, Eld Oi, Cadres Você tá tão bonito hoje Assina o meu chapéu Eu só assino se você testar um novo item que eu construí Um novo item? O que que ele faz? É uma pena que te dá poderes de voar Nossa, que demais Deixa eu ver, deixa eu ver Pega, mas toma cuidado Ele é bem frágil Cadres, não é querendo duvidar da sua inteligência não Mas isso aqui parece ser uma pena normal Ahn, eu é... Me devolve isso aí Toma Só me dá um segundo, eu já volto Claro, meu amor Ai, que raiva Ele não acreditou Eu preciso fazer com que essa pena pareça ser especial E eu vou fazer isso com essa bigorna Primeiro eu vou mudar o nome dessa pena O nome vai ser Super Paraquedas 2000 Pronto, agora sim ele vai acreditar em mim Ai, Cadres, você voltou Eu voltei pra você testar o item de voo Aquele que é igual uma pena normal e tem nome de pena? Não, esse é diferente Diferente? Olha só Super Paraquedas 2000 Uau, esse é um paraquedas mesmo Isso Hum, onde que a gente pode testar? Ah, já sei Vou subir naquele baú e pular Que isso? Isso é muito baixo Tem que ser algo muito mais radical Tipo? Tipo o topo da sua torre Que? Pera, nem pensar E se o item der errado? Dá nada, vai Confia em mim Ah, tá bom Vamos lá Isso é mais alto do que eu imaginava Cadres, como que funciona isso? É só você segurar a pena na mão e pular sem medo Espero que esse item funcione Se não, eu te mato Vai logo Tá bom Eu só vou fazer isso porque eu quero me casar com você Lá fui eu Ai Acho que a pena não funcionou Haha, deu certo Eu consegui mais um item pra completar o command block Deixa eu ver qual é o próximo desafio Escalar o vulcão? Nossa, mas ninguém nunca subiu lá O meu vô mesmo disse que tem vários monstros lá em cima Ai, mas eu não posso desistir agora Eu vou ser o primeiro de todos a escalar aquele vulcão Bora pra aventura Vem aqui, esse é o vulcão E pra me ajudar a subir, eu trouxe essas escadas Olha, tá funcionando Eu tô escalando o vulcão Eu acho que eu vou conseguir chegar no topo com isso Ai, mas essa não As minhas escadas acabaram bem agora O que eu vou fazer? Certo, eu acho que eu preciso pular nesses blocos Pra chegar até o fim Vamos lá, eu vou conseguir Lá vai Foi Essa foi bem fácil Haha, eu sou um ótimo escalador Agora eu saio naquele ali Ai, agora que eu vi Isso é bem alto, né? Ai, mas vamos lá Se concentra, Cadres É só não olhar pra baixo Vai E esse é o último Foi Olha, uma escada Eu acho que se eu subir ali Eu consigo chegar mais perto do topo Pronto Ai, mas essa não Mais parkour Que agora ficou mais difícil Sem escada e até bloco de magma Ai, vamos lá Pula aqui Agora eu preciso pular naquela escada Senão eu vou cair lá embaixo Ai Ai, consegui Mais uma vez Vai Que? O que eu tenho que fazer nesse pulo? Eu tenho um bloco de magma no chão E um bloco de slab na frente Eu vou ficar preso ali Já sei Eu preciso pular na hora certa Que eu tomar dano E assim eu vou conseguir pular mais alto É isso Eu vou conseguir Calma, eu preciso acertar o momento certo E... Vai Boa, deu certo Eu sabia que era isso Foi isso? Foi mole... Ai, essa não Desvia, desvia, desvia Como que eu vou bater neles? Eu não tenho espada Bem ali Deve ter alguma coisa Ahá, então é isso Hora da minha vingança Agora toma, toma, toma Derrotei Agora só falta mais um Consegui Uma placa? Pra completar o desafio Pule no vulcão Eu não vou morrer pra fazer esse desafio não Deve ter lava lá embaixo Ahn, bem ali tem um bloco de água Eu acho que eu tenho que acertar o pulo nele Pra conseguir sem morrer Tá, vamos lá então No três Um, dois, três E já Ai, que raiva Eu tô com medo Quer saber? Eu vou com medo mesmo Ahn Aê, consegui Eu escalei o vulcão E também caí dentro dele E olha, eu ganhei três olhos do fim Agora só falta mais um desafio E o desafio é E é um encontro com o Naru Ah, não, podia ser qualquer coisa Menos isso Se eu pudesse, eu chamaria a Cadras pra um encontro Esse sim seria um encontro legal Mas tá bom, eu vou fazer isso Pelo menos pelos meus amigos Cadras, é você? Oi, Cadras, você também tá apaixonada por mim? É claro que eu tô, Cadras Você é o menino mais bonito de todos Ai, ela disse que eu sou o menino mais bonito de todos Me dá um abraço, Cadras Não, eu não tenho tempo pra isso Eu preciso tirar todo mundo desse feitiço E também, eu só quero te abraçar Quando você estiver fora desse feitiço Tchau, Cadras Tchau, Cadres Eu preciso descobrir quem é que fez isso com todo mundo Isso não vai ficar assim Naru, você tá em casa? Oi, Cadres Você precisa de alguma coisa? Eu posso fazer o que você quiser Eu vim aqui pra gente ir em um encontro Você tá falando sério? É, eu acho que sim Mas o que você quer fazer nele? Tá bom, espera bem aqui Eu vou fazer o melhor encontro que você já teve Tá bom O que será que o Naru tá pensando em fazer? O nosso encontro vai ser em um piquenique Eu nunca vi um encontro na grama Eu também não Por isso eu vou fazer É, eu entendi Só fazer os últimos detalhes e prontinho Pode vir Tá bom Pra comemorar eu trouxe um presente pra você Uma esmeralda Esmeralda? Pra que eu vou querer uma esmeralda? Tá, esquece a esmeralda Sem esmeralda Eu tenho um diamante Só um? Ah, não Não Esse era só um pedacinho Eu tenho vários aqui Toma Todo seu Nossa, valeu, Naru Você gostou? Sim Que legal Agora pra fechar o nosso encontro Eu quero te dar um beijo na bochecha Ah, é Tá bom Sério? Eba Galera, eu tive uma ideia pra despistar o Naru Ei, Naru Eu só vou deixar você me dar um beijo Se você virar de costas antes É, pra ser tipo uma surpresa Ah, tá Entendi Tá bom Boa Agora você só vai virar de novo Quando eu falar Tá Hora de achar um villager pro Naru Ai, mas vai rápido Tem que ter um villager por aqui Ali Ei, villager Eu preciso de você rapidinho Nossa, você é bem pesado, né? Cadres? Já posso virar? Não Eu quase lá Ai, o Cadres é tão fofo Que ele tá preparando uma surpresa super legal pra mim Ai, foi Agora é só eu me afastar bem e gritar Pode virar, Naru Tá bom Pera Eu beijei um villager Que nojo Por que isso vai acontecer comigo? Ah, deu certo Eu acabei de ganhar o último item Pra fazer o comando de bloco A estrela do Nether Eu vou pegar a minha crafting table Pronto Agora eu só preciso lembrar da receita Coloca a redstone aqui e aqui E os blocos de nota embaixo E agora a estrela do Nether no meio Ai, por fim, olho do End Ah, deu certo Eu finalmente tenho um comando de bloco E agora eu vou conseguir quebrar o feitiço É só eu colocar o comando Barra Game Rule Do Die Light Sequel True Pronto, eu acho que funcionou É, eu acho que ele só funciona uma vez Eu preciso encontrar alguém pra saber se funcionou mesmo Ah, tu sei O que foi, Cadres? Você ainda tá apaixonado por mim? Eu? Apaixonado por você? Você deve ter ficado maluco Eu nunca me apaixonaria por alguém que usa construção pronta Eu não uso construção pronta É você que usa Sai fora, Cadres Mas pelo menos deu certo Agora todos os meus amigos estão livres Mas ainda assim Quem fez tudo isso? Oi, Cadres Fui eu que fiz tudo aquilo Cadres, por que você faria isso? Eu queria te dar um abraço Mas eu fiquei com vergonha de pedir Então eu pensei em feitiçar todo mundo Pra que você não achasse estranho quando eu pedisse Ah, eu não sei se eu fico bravo por você ter enfeitiçado todo mundo Ou feliz por você querer me abraçar Mas de todo jeito, isso não é coisa que se faça, Cadres Sim, você tá certo Da próxima vez eu vou falar Fechado Hoje eu e meu amigo vamos jogar uma batalha de construção de casa segura versus desastres naturais Eu vou te vencer, você é horrível Horrível é você Mas olha, Utsu O primeiro desastre já tá sendo gerado E é um vulcão Só que a gente só tem um minuto Valendo, Utsu E pra fazer a primeira casa contra o primeiro desastre Eu vou tá usando pedregulho Porque já que tem pedregulho ali no vulcão Ele deve ser muito forte Contra a lava E a primeira parte da casa que eu vou fazer Vai ser a parede Agora eu vou vir aqui e trocar esse chão de terra Porque a terra é fraca E vou tá colocando o bloco de pedra no lugar Porque a pedra vai ser bem mais forte Tá bom, a gente já sabe que o desastre natural vai ser o vulcão E eu vou começar já pegando esse material aqui E eu vou fazer a minha casa toda de folha Eu só tenho que fazer um quadrado Só que você não acha que eu sou idiota de achar que só isso aqui aguentaria o vulcão, né? Por isso eu vou colocar esse cadeirão aqui em cima Porque ele vai pegar toda a lava que vier do céu Agora, aqui no telhado da minha casa Eu também vou tá usando pedra E eu vou fazer um telhadinho Triangular Só pra caso caia alguma lava aqui em cima da minha casa Ela escorra pra fora E não fique só presa aqui em cima Ai, mas olha isso O vulcão tá crescendo Daqui a pouco ele vai chegar no final Daqui a pouco ele vai entrar em erupção É melhor eu terminar minha casa logo Bom, eu não sei como é que tá a casa do Cadres Mas eu quero ganhar essa primeira rodada Então eu vou trapacear Por isso eu vou expor na Creeper do lado do Cadres Só que essa casa ainda tem um problema Desse jeito eu não vou conseguir ver Ué, o que que é isso? Tá caindo Creepers aqui? Por que que tá caindo o Creeper? Pronto, exponei quatro Creepers E agora eu vou passar ele pro sobrevivência Pera, pera Eu passei pro survival Eu passei pro... Não, não O Creeper vai explodir Ai, desse jeito ele vai acabar com a minha casa inteira Ai, para com isso e o Creeper para Olha isso A minha casa foi destruída Ai, mas será que eu não consigo tá passando pro criativo de novo? Ué, eu passei pro criativo Mas eu voltei pro survival Nossa, eu passei pro survival também Eu acho que o desastre começou Ai, eu acho que o desastre já começou Tá começando a sair lava do vulcão É melhor eu entrar dentro da minha casa Ah, mas a minha casa ela tá toda aberta Será que eu tenho algum bloco aqui? Eu tenho uma coboustone E o resto é vidro Eu vou ter que fechar tudo isso daqui com vidro Tomara que a lava não entre Cadre, você vai morrer Certeza Eu não vou morrer não Esse vulcão nem deve tá com nada Meu Deus Começou a aparecer lava Ih, parece que ela tá vindo pro lado de cá Volta pra dentro Volta pra dentro Ah, a lava tá vindo Ela tá vindo Ah, mas só esse pouquinho aqui Nunca vai tá nem chegando na minha casa Peraí, peraí Que isso? Meu Deus Udso Tá começando a vir muita lava agora Volta pra dentro Volta, volta Tem muita, tem muita, Cadre Nossa, e ela tá se escorrendo Certeza que ela vai chegar aqui Ah, ela tá muito perto, Cadre Como assim tá muito perto? Ela tá longe Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Ela tá na minha cabeça Nossa, tomara que esse vidro aguente Vidro? Tu fez na sua casa de vidro Eu fiz Porque apareceu um monte de corpo E explodiu ela E o único bloco que eu tinha pra arremendar era vidro Mas vidro estoura no fogo Meu Deus do céu Udso Não fala isso Ah, eu vou entrar aqui na minha casa de folha Folha? Tô, tô, a casa de folha Ah, mas, mas, peraí Ô, o vidro tá aqui O vidro quebrou Ah, não, olha ali As árvores tão pegando fogo E as folhas também E a minha casa também vai pegar fogo Não acredito Ah, mas eu ainda acho que o Cadre vai morrer antes Ah, agora a lava começou a entrar em casa Ah, já era Já era pra mim Ah, não é possível Eu vou tá morrendo pro desastre mais fraco Ah, peraí O que que aconteceu? A lava A lava parece tá sumindo Ah, não Quase que você morreu O desastre acabou um segundo antes Mas esse ainda foi só o desastre de força 1 Ainda tem o de força 100 E até o de força 1000 E o próximo é esse Que é de força 10 E daqui dois minutos Ele vai tá caindo Udso, valendo Mas isso aqui é uma construção Isso aqui não vai cair Não, não, não Não, mas é que não é esse Daí é só pra representar O que vai cair mesmo Tá vindo lá do espaço Udso, vamos rápido É bom, vamos lá então E dessa vez Pra fazer uma casa muito boa Contra esse meteoro Eu vou tá usando o bedrock Porque assim Mesmo se aparecer creeper do além Ele ainda não vai tá conseguindo Explodir a minha casa E agora que eu terminei De fazer a minha casa Eu preciso fazer algo Pra proteger mais ainda ela E eu vou vir aqui E vou tá pegando Um pouco de água Pra colocar ao redor dela Pra ver se pelo menos Essa água aqui Amortece a queda do meteoro E aí ele não explode Se isso daqui funciona com TNT Deve funcionar do mesmo jeito Com o meteoro Tá bom, mas esse meteoro Tá demorando muito E eu queria que um acertasse Na casa do Cadres E é como já dizia aquele ditado Quem tem teto de vidro Que atira a primeira pedra Tá, esse ditado nem exige Mas eu quero trollar ele Tá bom, selecionei a casa dele E eu vou jogar um meteoro Agora na casa dele Pronto, ativei o meteoro Na casa dele E por que que apareceu ali no chat Que tá vindo um meteoro Como assim? O meteoro tá vindo antes da hora Quando ele estiver chegando Eu vou tirar a casa dele Pra ele pensar que foi o meteoro Que explodiu ela Por que que tá vindo um meteoro Antes de dar o tempo do desastre E o pior de tudo É que pelo visto Ele tá vindo da minha casa Aí, olha o meteoro vindo Ai, o meteoro Tá vindo em direção A minha casa Ai, tomara que ela aguente Tomara que ela aguente Ele tá muito perto Ai, 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 ai Bateu Não, não O meteoro destruiu Minha casa inteira Olha só Parece muito Que o meteoro explodiu Ih, peraí Ah, agora só faltam 20 segundos Pra aparecer os outros meteoros Que eram dos desastres Impossível, Cadiz Achar que fui eu Obviamente foi o meteoro Ai, eu tenho pouco tempo Pra reconstruir a minha casa 10 9 Ai, vamos rápido Vamos rápido Eu preciso fazer aqui Uma paredinha Agora aqui na frente Eu coloco uma porta E vai ser de madeira mesmo Que é a única que eu peguei E agora eu preciso fechar Essa última parede Ah, não Essa não Eu passei pro survival Não, não, não Eu voltei pra sobrevivência Essa casa tá muito fraca Ah, não, não Por favor, tenta de vidro Segura esse meteoro O meteoro já tá vindo E a minha casa Ela vai ficar aberta Eu vou ter que colocar Essa porta pra me proteger Agora minha casa Tem duas portas de madeira Elas são muito fracas Ah, Hudson O meteoro tá vindo E minha casa tá muito fraca Ela tá toda explodida, né, Cadiz? Como que você sabe Que ela tava explodida? Ué, eu chutei Como assim? Chutou? Que estranho Não, é que eu ouvi Uns barulhos aí do teu lado Eu imaginei que fosse isso O meteoro tá vindo, Cadiz Não, ele tá vindo pra minha casa de novo Não, ele vai destruir ela Agora eu já era Eu vou morrer Ai, casinha Por favor, aguente Por favor, aguente Eu vou colocar até mais porta aqui Pra proteger Protege, protege tudo Ai, ele explodiu Mas eu tô vivo Eu tô vivo Ai, o meteoro tá vindo Eu acho que essa casa não vai aguentar Eu vou sair daqui Eu não tô nem aí Isso não vale Ai, ele tá muito perto Por favor, aguente, casinha Ai, meu Deus Não sobrou nada Se eu tivesse ali dentro Eu teria explodido junto Ainda bem que eu saí Ô, por que você tá mutado? Você morreu? Não, eu tô vivo A minha casa é muito forte Aguentou a explosão Ah, tá Você não saiu correndo não, né? Porque não vale sair correndo do meteoro Não, eu fiquei dentro da casa Eu vou sair daqui Eu não tô nem aí Isso não vale Nossa, eu tava achando que o meu amigo era noob Mas pelo visto Ele é muito bom pra construir casa segura Mas agora a gente vai pro terceiro desastre, Utsu Que é o do nível 50 Madeira? Madeira não é desastre não, cara Não, não é madeira Isso aqui é madeira pra mim É incêndio Nossa E ó, Utsu A gente só tem 4 minutos Então valendo E pra eu tá fazendo a minha casa protegida Contra esse incêndio que tá vindo Eu vou usar os blocos do Nether Porque lá já tem lava Tem fogo Tem tudo isso Então eles são muito resistentes Eu vou até pegar e colocar uns blocos de Netherite Aqui na parede Pra tá segurando a casa inteira E não tá deixando esse fogo entrar pelos cantos Agora aqui eu vou tá colocando esses tijolos do Nether E no meu chão Eu também vou trocar Porque aqui tem muita madeira Madeira pega fogo É muito melhor eu tá colocando bloco de Netherite Embaixo de tudo Ah, sim O incêndio não vai tá entrando por baixo da minha casa Tá bom Eu tive uma ideia genial pra essa fase Eu sei que uma coisa boa contra fogo é água Mas não dá pra construir minha casa de água Então eu vou fazer a minha casa de areia Porque eu não sei se vocês sabem Mas se eu esquentar uma areia na fornalha Ela vira vidro Então se o fogo chegar na minha casa Ela vai virar toda de vidro Eu vou ter uma casa de janela Mas pra deixar a minha casa mais protegida ainda Caso ele chegue muito perto da minha casa Eu vou pegar e colocar essas águas do lado de fora Pra tá apagando tudo E aqui no teto eu vou fazer algo diferente Porque eu vou tá colocando essa Netherite Que eu já tava usando Só que nesse cantinho aqui Eu vou deixar um espaço Porque eu quero fazer uma torre de vigia Pra tá conseguindo ver o incêndio Eu vou botar essa porta aqui Porque eu sei que ela não pega fogo Tá bom Agora o problema é como é que eu vou fazer o teto Já que a areia fica caindo Então eu vou fazer até o sapão de ferro Ah, mas peraí Eu tô lembrando de uma coisa agora O Utsu Ele pegou e sabia que a minha casa Tinha sido explodida na última E o meteoro Veio antes do tempo acabar Impossível, Catriz, achar que fui eu Obviamente foi o meteoro Eu tô pensando E eu acho que foi ele Que fez aquilo Só pra trapacear e vencer É, mas se ele pensa que vai ser assim Ele tá muito enganado Eu vou me vingar Eu vou entrar aqui no espectador E vou tá vindo do lado da casa dele E eu vou selecionar ela inteira Vou trocar todos os blocos da casa dele Por um bloco fraquinho Vai ser até mais fraco Que esse bloco que ele tá colocando Meu Deus, ele tá colocando areia Eu nem sei como que a casa dele Conseguiu proteger ele na última Não, eu tô vivo A minha casa é muito forte Aguentou a explosão Tá, mas agora eu vou pegar e voltar do meu lado Porque eu ainda não vou tá trocando a casa dele Eu vou trocar quando o incêndio começar Pra não ter chance dele tá reconstruindo ela E nesse um minuto que ainda tá faltando Eu vou vir aqui dentro da minha casa Eu vou tá vindo e colocando esse baú E dentro dele eu vou tá colocando um balde de água Eu até queria colocar aqui poção de resistência ao fogo Mas antes da gente começar os desafios A gente combinou que não ia poder usar poção nenhuma Então eu só posso deixar aqui dentro um balde de água mesmo Mas eu tô com medo dessa casa esquentar muito E acaba me matando de calor Então eu vou pegar essa poção de resistência ao fogo Eu sei que não vale, mas talvez eu precise dela Tá, mas agora já passou bastante tempo E a gente só tem mais 20 segundos E logo logo o incêndio já vai tá vindo É melhor eu me esconder aqui na minha casa E meu Deus, foi a hora perfeita Porque eu acabei de passar pro survival E o incêndio já deve tá vindo Nossa, eu já fui pro survival Mas eu preciso trocar esse chão agora que eu vinguei de madeira Vai, troca tudo por areia A hora perfeita também Pra tá dando esse comando Tá fazendo a casa do Utsu virar madeira Que sorte, deu tempo de tirar tudo de... Não, 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 não Agora virou tudo madeira O Cadris bugou, bugou, bugou Vamos cancelar a saudade, cancela Não, que cancelar o quê? Agora que o fogo começou a se espalhar Não vale mais cancelar A gente já terminou a nossa casa A minha casa virou de madeira do nada, Cadris Eu não fiz aula de madeira E o que que eu tenho a ver com isso? Ah, Cadris, isso não vale Ninguém mandou você construir uma casa tão fraca A minha tá segura A água tá protegendo ela Ah, mas eu não fiz ela tão fraca assim Ah, isso deve tá acontecendo porque eu joguei o meteoro na casa do Cadris O quê? O Utsu, foi você? O quê? Eu não tava mutado? Não, deixa eu mutar agora, calma Ah, então foi por isso que apareceu o meteoro Antes do tempo na minha casa Ah, não acredito que eu não tava mutado Mas não importa também Agora ele vai morrer Não tem como ele sobreviver A casa dele tá inteira de madeira Ah, ele tá pegando fogo há um tempo Ô, Utsu, você já morreu? Claro que não, Cadris A minha casa não aguentou Mas eu tô vivo Ah, não Você conseguiu sobreviver ao desastre de nível 50 Como que ele fez isso? A casa dele era de madeira Então eu vou pegar essa porção de resistência ao fogo Eu sei que não vale Mas talvez eu precise dela E agora, Utsu, a próxima é um tornado E você já tá vendo aqui as nuvens E o tornado já tá se formando Caramba, vamos construir logo Vamos, só tem 5 minutos Pra eu tá fazendo a minha casa contra o tornado Eu vou tá usando esse bloco aqui de bedrock Porque ele é indestrutível Só que talvez ele saia voando ainda Tinha passado outro tornado antes da gente vir pra cá E ele acabou puxando esses blocos Vai que acontece a mesma coisa Com esse bloco aqui de bedrock Então é melhor eu colocar ele só aqui embaixo Aí no meio eu vou colocar esses blocos de slime Pra ficar segurando esse bloco de bedrock Já que o bloco de slime ele gruda, né? Agora aqui em cima eu coloco mais um pouco de bedrock Pra proteger E grudo mais um pouquinho ela Só que eu ainda tô com medo do tornado Tá entrando dentro da minha casa Então eu vou vir aqui nesse canto E vou tá cavando uma base secreta Aqui embaixo Pra caso ele consiga invadir Eu desço aqui correndo E aí essa base me protege E pra fazer ela eu vou usar só bedrock Porque aqui ela já tá embaixo da terra, né? Então ela não vai sair voando Aí também pra eu não ser puxado pra fora pelo tornado É bom eu colocar uma porta de ferro E também tá colocando uns vidros reforçados Que na verdade não vai ser vidro Vai ser essas grades Eu quero colocar elas Pra eu conseguir ver da onde o tornado tá vindo E daí ficar longe dele Olha a folhinha, a folhinha ali no canto Ela acabou de sair voando Olha a outra ali Nossa certeza que é o tornado que já tá puxando ela Ele deve tá chegando Ai vamos rápido Eu não tenho muito tempo Até porque agora eu quero tá colocando bigorna em cima da minha casa Porque bigorna é pesada E aí ela vai tá fazendo o peso aqui pra baixo E não vai tá deixando o tornado puxar minha casa pra cima Pronto Agora minha casa tá muito segura Ai já tá cheio de buraco aqui do meu lado Pelo que eu tô vendo o tornado puxa as folhas Então eu já tenho uma ideia do que eu fazer com isso aqui depois Mas olha só, o concreto não tá sendo puxado Eu acho que dá pra construir a casa de concreto Tá bom, então vamos fazer aqui Mas se ficar tudo branco vai ficar feio Vamos pegar de várias cores Hum, dessas cores aqui eu vou usar o roxo, o verde, o preto e o branco E eu não sei o que me influenciou pra usar essas cores É, eu acho que a casa ficou pequena, mas tá ótimo Vamos colocar verde no chão Nossa, tá ficando muito bonito Tá bom, olha só que legal Uma das casas mais bonitas que eu já fiz E eu vou colocar o vidro verde também Olha só como tudo combina Olhando aqui parece até um, sei lá, uma máscara E pra finalizar a porta de ferro Só que ali ainda faltam 20 segundos E nesse tempo eu vou me vingar do útil de novo Ele tinha usado o meteoro aquela hora, né? Agora ele vai ver e eu vou me vingar mais uma vez Eu vou vir aqui do lado dele e tá selecionando a casa inteira de novo Só que dessa vez eu não vou trocar nem por madeira isso daqui Eu vou só fazer a casa dele sumir Ah, faltou 10 segundos pra o tornado chegar E eu quero vencer essa Então eu vou dar o comando aqui pra trocar a casa do Kades por folha Tá, agora é só dar um enter O que aconteceu com a minha casa? Será que eu tenho o comando errado? Eu não acredito É, parece que agora o Utsu viu que a casa dele sumiu Mas é melhor eu voltar pra minha pra eu ficar protegido Por que que a minha casa virou de folha? Ela é muito fraca Não, não, acho que ainda tem tempo de reconstruir Ah, não acredito, já passei pro survival Ah, eu só tenho esses blocos aqui Vou colocar eles mesmo Ah, só vai dar pra colocar um bloco de teto Eu vou colocar essa porta aqui também Ah, Utsu, você tá vendo? Aqui o nevoeiro O tornado, o tornado tá vindo Ele tá até me puxando pra cima Eu preciso entrar nessa base secreta Não, eu tô sendo sugado Nossa, eu caí Eu caí, é a minha chuse Entra aqui dentro Ufa, sorte que essa parte de baixo ainda tá de bedrock Mas o que que aconteceu? Por que que minha casa tinha virado de folha? Nossa, que estranho Essa casa virou de folha Mas a minha sumiu também, Cadres Eu acho que é um bug É, é bug, é bug Mas, mas, tomara que eu sobreviva Se eu sobreviver aqui já tá muito bom Agora eu nem casa tenho direito Ah, o que sobrou da minha casa tá aguentando aqui Nossa, o filho voou Ainda bem que eu não sou ela Nossa, eu acabei de ver um porquinho voando Ai, ai, eu tô sendo puxado Coloca essa bigorna na minha cabeça Ela tá caindo Coloca essa grade Ufa, essa foi por pouco Quase que eu fui puxado pra cima Eu ia morrer Morre, morre, Cadres Morre Ah, para com isso O Utsu não tem graça Não, morre, morre, morre Morre, morre, morre Utsu, eu acho que o tornado Ele acabou Agora só ficou a chuva Ah, não acredito Mas agora o nível 1000, Utsu É um tsunami Nossa, mas que tsunami horroroso, Cadres Olha, nota zero, hein Ah, que coisa horrível Fui eu que construí isso Ah, por isso mesmo que tá ruim Ah, mas não importa Porque o tsunami que vai vir Não é esse É um muito maior Só que ele ainda não tá aqui, né Ele vai vir daqui 7 minutos Então valendo, Utsu Valendo Você vai ver o que eu vou fazer com o teu lado Você vai trapacear Ô, Utsu, ó Vamos fazer um acordo Não, se eu ficar trapaceando o outro Ninguém vai vencer Tá bom, tá bom Qual é o acordo? O acordo é ninguém trapacear Se você trapacear, você perde Se eu trapacear, eu perco Beleza? Valendo Beleza, tá certo Mas a minha casa que eu vou fazer contra o tsunami Eu vou tá usando esses blocos de esponja Porque olha só o que que ele acontece Quando a gente coloca um bloco de esponja Perto de uma água Ele faz a água sumir Ele é muito bom contra o tsunami Eu vou colocar ele ao redor de toda a minha casa Pra ele tá sugando a água do tsunami Então tá deixando ela entrar E na parte de cima do telhado Eu vou tá pegando e usando a bedrock Deixa eu dar o comando pronto A bedrock apareceu E agora aqui no canto Eu vou tá usando uns blocos Que são muito fortes Que são blocos De vidro reforçado Eu posso até passar pro survival E tentar quebrar isso Que eu não vou tá conseguindo Eu posso ficar aqui um ano Que não vai quebrar esse bloco de vidro Ele é indestrutível E o bom é que com ele Eu vou conseguir ver o tsunami De dentro da casa também Então eu vou colocar bastante Aqui pelos cantos E agora A porta que eu vou tá usando Vai ser uma porta Muito melhor Do que todas as que eu já tinha usado Porque essa porta Ela tem reconhecimento facial Então se eu entrar aqui dentro Ela vai reconhecer E aí vai tá fechando sozinha É, e abriu de novo Porque ela reconheceu minha cara Mas ô porta Eu tô aqui dentro Pode ficar fechado Meu Deus do céu Essa porta tá abrindo Fechando sozinha Parece até que tem um fantasma aqui Tá, mas não importa Porque agora Eu vou ter um plano B Caso a minha casa seja destruída Eu vou pegar E ter um monte de barquinho aqui E como isso daqui Tá em cima da minha casa Ele tá fazendo parte da minha casa Então eu posso tá usando ele Que não é trapaça Mas agora Aqui do lado de fora Eu vou tá vindo E vou tá colocando lava Porque se a lava Se mistura com a água Ela virou obsidian E aí vai proteger mais ainda Caso o tsunami Chegue aqui Eu vou até pegar E fazer uma torre de vigia Só que ela vai ser muito melhor Do que aquela outra Que eu tinha feito aquela hora Porque ela vai ser muito maior E também Ela vai ser com esses blocos Aqui de bedrock Eu vou até pegar E colocar umas escadas aqui Feitas de ouro Pra eu tá subindo Porque essas escadas aqui São mais fortes Aí se vier tsunami Elas aguentam mais Ah, e caso também O tsunami Ele acabe chegando Aqui em cima Pra ele não tá entrando ali Dentro da minha casa Eu vou tá colocando Essa trapdoor de ouro também Porque ela também É muito mais forte E agora Aqui dentro Eu vou tá colocando O baú bem no meio E nele eu vou colocar Balde e também esponja Pra caso comece a entrar água Por algum canto Eu tenho essas coisas Pra tá tirando a água E não deixar ela invadir A minha casinha Tá bom O controle do tsunami É muito simples Primeiro eu vou fazer A minha casa de esponja Eu já tô tirando a água daqui Não era pra tirar Beleza Agora a gente só tem que subir mais ela Tá bom Agora ela já tá feita E aqui dentro Vamos colocar só umas tochas Pra não ficar muito escuro A gente só tem uma porta A prova d'água Que é essa daqui E até que combina Com esse amarelo né Só que pra finalizar Tem uma forma De deixar isso muito mais seguro E eu vou tá fazendo isso agora É só pra gente ter uma entrada E agora eu vou colocar Lava aqui em cima E a explicação é muito simples Se chegar uma água aqui ó Enquanto que se a água Encostar na lava Ela pode virar obsidiana Isso significa que a casa Vai tá ainda mais protegida Pronto Não tem como o Cadre Me vencer nessa Essa estratégia é perfeita E eu sei que eu falei pro Utsu Que eu não ia trapacear Mas eu quero fazer Uma pegadinha com ele Ele tá fazendo A casa inteira de lava Ele tava me trolando bastante Então eu fazer mais uma trollagem Não vai fazer diferença Então deixa eu vir aqui E eu vou tá dando Esse comando Nossa eu tive uma ideia Tá bom Deixa eu ver ali de fora de novo Como é que a minha casa ficou O que vai fazer o Utsu Sai voando Que isso Eu tô voando Olha isso Ele saiu voando lá pra cima Como é que volta não Eu tô subindo E agora eu vou mandar Uma mensagem no chat Falando que só faltam 20 segundos Porque faltam mesmo Falta 20 segundos Ah tô caindo Tô caindo Finalmente Meu Deus Utsu Ele tá vendo mesmo E eu tô do lado de fora Eu tô vendo tudo É melhor eu voltar pra minha casa Volta 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 Eu tô vendo Eu tô vendo Nossa tomara que a minha casa aguente Ele tá chegando bem perto Ele tá na minha porta Ele tá chegando As esponjas vão me salvar As minhas também Eu coloquei esponja Coloquei lava Coloquei tudo Por favor casinha aguente Ué Tu fez a mesma coisa que eu Cadres Ah você tava me copiando Utsu certeza Ai mas o tsunami tá perto O tsunami tá perto Volta pra dentro da casa Volta Nossa ela tá passando bem por cima Da minha casa agora Utsu Ah ela tá aqui na minha porta Cadres Vamos lá casinha Aguenta Aguenta por favor E porta fica fechada Para de bugar a porta Senão a água vai entrar Tô vendo Eu tô vendo ela aqui no meu telhado Pera Pera Por que que eu tô se escutando Blocos sendo quebrados Blocos sendo quebrados Eu acho que só aí Cadres Aqui não tá assim não Tá sim Cadres Tá sim Tá quebrando Ai O meu também tá Tá entrando aqui dentro Plano B Plano B Eu preciso sair nadando E pegar o meu barco Pra dar o fora daqui Aê Peguei Agora é só subir aqui em cima E eu não vou tá morrendo Pro tsunami A lava tá caindo A lava tá caindo Na minha casa Deixa eu sair daqui Eu tô indo do seu lado Utsu Tu tá indo do meu lado O que que você Ô Cadres Não vale isso Como assim não vale Tava na minha casa Então isso daqui faz parte da minha casa É uma casa que anda Ô Cadres Então me dá uma carona aí Que então não é trapaça Eu não vou te dar carona nenhuma Não Morreu Ah eu venci Eu venci Não Cadres Você é trapacinho Sai Eu não trapacei Não Eu disse Faz parte da minha casa Não Você é um trapaceiro Você perdeu Cadres Não Utsu Ele só faz trollagem E gosta de aprontar Construção pronta Com Cadres Diversão vai rolar E agora com o seu boneco Você pode brincar Com o seu amigo Cadres Ao lado É só construir Destruir Destruir